A entrevista com o novo preparador físico do Botafogo, Márcio Henriquez, Botafogo que iniciou a preparação na última quarta-feira, preparação para o Campeonato Paulo de 2022. Márcio, primeira pergunta para você, como será a preparação nesse início de trabalho, já que os jogadores estão retornando após um período de férias? A preparação hoje, preparação física no futebol, ela está bem integrada com a parte técnica. Então, desde o primeiro dia, até porque você não tem muito tempo para se preparar. Você tem a oportunidade de colocar o atleta já trabalhando com bola, junto com a comissão técnica, então com a parte técnica, você consegue organizar esses treinos, até porque como o Botafogo tem o recurso de você poder monitorar cada treino, então você sabe qual é a resposta fisiológica que aquele treino está dando para você. Então, você sabe se um treino vai ser mais neural, vai exigir mais do músculo do atleta, ou vai exigir mais da parte metabólica, o que se chama a caixa, né? Então, você consegue saber que tipo de trabalho que você desenvolveu. Então, como a gente já tem, junto com o Leandro, desenvolvido isso há algum tempo, nós já sabemos o que aquele treino vai dar como resposta, vai dar de resposta para nós, fisiológico. Então, você consegue saber, ó, então esse tipo de trabalho encaixa nesse dia, esse outro tipo de trabalho encaixa nesse dia. Então, a gente está trabalhando assim, já tem conseguido bons resultados, essa é a ideia que nós vamos desenvolver aqui no Botafogo. Bom, Marcio, até aproveitando essa última fala sua, a gente vê que você tem um trabalho muito integrado com o Zago, né? A comissão técnica de vocês, né? Treinamento na quarta-feira de manhã foi academia, depois a tarde no campo, hoje, nesta quinta-feira, treinamento de academia, de atividade física, e o Zago passa tudo certinho, assim, né? Ele mostrou como é o trabalho dele. Como que é feito esse trabalho seu e dele? Então, a gente está em contato constante, né? E como nós já trabalhamos há alguns meses juntos, isso facilita muito porque a proximidade e também saber quais são as ideias dele, né? Não só na parte técnica, mas na tática também, o tipo de trabalho, os exercícios que ele usa, a gente consegue ter uma relação muito boa junto com o Miguel também, e isso facilita muito porque a gente consegue, vamos dizer, queimar etapas, né? Ou acelerar o processo, tanto na parte física quanto na parte técnica. Então, você agregar tudo isso e desenvolver as duas necessidades, que é a técnica e a física, junto ao mesmo tempo, facilita muito para o futuro e a gente ganha tempo com isso. Antigamente, a preparação física no início de pré-temporada, né? Todo mundo falava só na parte física, né? E a bola entrava depois de um período. O Botafogo já começou ontem mesmo a trabalhar com bola. Como que é esse processo? O que mudou na preparação física em geral? Tem uma questão também de opção. Existem vários caminhos para se chegar ao mesmo lugar. Tem gente que ainda usa isso. E depende, como eu falei, do tempo que você tem para trabalhar também. Nós não temos um tempo muito longo e optamos de trabalhar assim. Entendemos que, quanto mais, até por uma questão de ser muito mais atrativo para o atleta, que ele quer jogar futebol, né? Ele se prepara para jogar futebol. Então, quando você tem esses trabalhos com bola, a motivação do atleta é outra também. E como a gente sabe das respostas que esses trabalhos vão nos trazer, nós optamos por ele. É um outro caminho também, você não trabalhar com bola. Depende da situação, em que momento que o atleta está da preparação dele, do tempo que você tem. Então, são muitas as variáveis que você tem que considerar para poder fazer o seu treinamento. Nós optamos por trabalhar assim nesse momento. Trabalhar integrado. Caso seja necessário algumas coisas, como, por exemplo, fazer um trabalho na academia, algumas outras capacidades físicas, nós fazemos sem bola também. A questão de coordenação, mobilidade, agilidade, isso é feito também. Então, nós usamos o aquecimento, não é simplesmente uma parte preparatória para o treino. Mas a gente entende que no aquecimento, você consegue também ter um ganho para depois ele desenvolver a parte técnica também. Então, o aquecimento, ele faz parte do treinamento, do desenvolvimento do atleta, do treinamento dele. Atualmente, você inicia o trabalho com 24 jogadores, outros atletas chegarão nos próximos dias. Como faz para deixar esse elenco homogêneo, depois quando você estiver com todo o elenco completo? Sempre que o atleta chega, ele passa por uma bateria de testes, que nós fazemos aqui, e vamos ver que nível que ele está. Caso seja necessário, se o atleta está muito abaixo dos outros, que já estão treinando há algum tempo, ele vai fazer, por exemplo, o trabalho parcialmente, para evitar que, de repente, ele corra o risco de fazer o mesmo volume, a mesma intensidade que os outros atletas e se machucar. Então, se for necessário, nós vamos fazer uma parte adaptativa dentro do trabalho que os outros já estão fazendo. Isso, como eu falei, vai depender de cada atleta, de como cada um vai enxergar. Então, a ideia é essa, se for preciso. Nós fazemos uma parte adaptativa dentro do que está sendo proposto na atividade, mas muitas vezes com um volume menor, ou seja, um tempo menor de atividade, para evitar que ele seja exposto a uma carga muito intensa, a qual ele não seja capaz de suportar naquele momento. Neste primeiro momento, vocês já traçaram um planejamento agora para esse restante de ano e também para janeiro. Qual será esse planejamento, Márcio? A partir da volta de janeiro, vai ser um período que nós vamos ficar de forma contínua aqui. Nós teremos alguns jogos treinos também, que fazem parte da preparação deles, até o início do Campeonato Paulista. Tchau!